Eu jurava cara, que você ia derrubar ele, eu até voltei pra chutar na 1, porque ele já tava morrendo. Doutora, eu tô nessa então, onde vai achar, onde vai pegar outro chá? Dropa no chão aí, dropa no chão do próprio navalha. Ah, caiu porra nenhuma pra mim. Não veio porra nenhuma, Gloss? Ah, velho. Tem cinco cabos aqui. Pra mim também não. Que bosta. Eu vou abrir. Pra mim tem 30? Tem três querendo a portadura. Pra mim possibir. Quem não tem a portadura, eu não tenho. Não tem três aqui que eu não tenho. Eu e o nós. Quem é que não tem? Vamos se juntar aqui, vamos tirar Jaquempo, pô. Vamos tirar Jaquempo aqui. Eu não tenho não. Então, ó. Vamos tirar Jaquempo, porque tem três aqui, né? Pra ser justo, né? Caiu pra você, Jeff? Caiu pra mim. Então, pera aí, ó. Eu, Veloso, não tenho. Quem mais que não tem, vem junto com a gente aqui, ó. Alex, Alex tá louco. Então, são quantos? Pera aí. São quantos aí? Então, vamos aqui, ó. Vamos tirar Jaquempo aqui, pra ver se alguém sai aqui, ó. Todo mundo tem um gesto, Jaquempo. Eu não tenho esse emoji, não. Não tem? Então, você já perdeu. Eu tenho, pô. Eu tenho, eu tenho, cara. O que é Jaquempo? É o gesto. Que sai que pegou? Oi? Pera aí, ó. Pera aí, são quantos? São três ou quatro que vai atirar? Então, separa aqui, ó. Os três aqui, ó. Eu, Veloso. E o que? O brother? Eu. Vamos fazer uma corrida. Não, vamos fazer assim. Espera aí. Deixa eu botar minha covenha aqui para correr mais rápido. Vamos nós três aqui. Quem perder já era. Espera um pouquinho, gente. Espera aí. Vai para cá. Uma palavrinha aqui no chão. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí, amor. Espera aí, amor. Vamos aqui nós três então. Vai, vai essa porra. Espera aí, deixa eu colocar no gesto. Vai. Um, dois, três. Vamos embora. Ah, ele perdeu. Já saiu. Tesoura corta... Tesoura corta papel. Ah, Alex ganhou. Vamos lá. Eu e o Veloso agora. Não. Por que perdi? Alex perdeu, porra. A tesoura corta papel. Vamos, Veloso agora. Vamos, Veloso. Vamos, Veloso. Eu usei a petra. Espera aí, filho. Me tira a mão daí. Vamos, Veloso. Eu e você agora. Agora eu e nós. Você se arrombado na primeira rádio que faz ganhar, mas eu vou ficar muito fruto agora. Vai. Vamos, Veloso. Vai. Três, dois, um. Vai. Ah, perdi. Vem, Veloso. Vai. Ganhei. Ganhei. Que cagado, mano. Que cagado, mano. Valeu, velho! Ai, caralho! Que cagada de caralho! Que rabudo da porra, velho! Ai, velho, caralho! Tinha que ser o que já falei, velho! Que bagada! Vamo Different Peppers esté meike Intimado 妳 contribution ar – – 干 ras – Tchau.